Se nós ganharmos isso aqui também, acabou. Acho que tá. Paga! Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá meus lindos, estamos aqui na conta dele. Ele ganhou o sorteio dos beats ontem com apenas um ticket. 777LucasX. Vamos depositar aqui para ele, é claro, usando o cupom PROFIT que dá 30% de bônus. 150 dólares, vai virar 195 e fé. Mano, e se nós tentar ganhar uma skin para ele de 777 reais? Reais não, dólares, né? Aqui não fala em reais não, aqui é coisa gringa, pelo amor de Deus. Eu ia numa skin de 777, mas aí eu acho que a gente vai estar metendo o louco por demais, velho. Acho que é melhor a gente ir no saldo 777 numa skin assim de uns 400 dólares. Mano, tu ganhou a talon do sorteio do Saulinho, não foi? A talon Ultraviolet. Aqui, ó. Mano, eu vou para cima para ele uma Imperial Blade. Mas consegui ganhar uma Imperial Blade dessa para ele e fica um kit fenomenal. Fica uns 7.77 dólares, mas tem 2% de chance. Vamos tentar. Saulo, às vezes demora o depósito no CS GONET. Mano, normalmente é super rápido. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes tem alguns probleminhas e tal, mas sempre entra o depósito. Até aqui em live, ontem a gente foi depositar e demorou uns 5, 10 minutos para entrar o pagamento via PicPay, né? Mas aí, tipo, se a gente for colocar na ponta do lápis em a cada, sei lá, mil depósitos que a gente faz na conta de inscritos, 10 demora, tá ligado? É uma proporção muito pequena. Mas às vezes realmente demora. 2% Ah, pô, gringola, na moral mesmo, nos últimos 3 dias a gente está pegando um monte de skin de 500 dólares para os inscritos. 600, mil. Aí quando eu tento uma luva de 250, tu não vai pagar, não? Ah, mano, nem fudendo. Eu achei que essa luva ia vir super fácil. Paga! Não é meter o louco, mas pagou, é isso que importa, velho. Nem precisava ter ido com tanta sede ao pote, 0,5% já pagava. Mas tá lindo, que importa é que a luvinha tá... Ah, Lucas. Coringa. Ele tem uma faca roxa. Roxo com verde? Coringa. Coringado. Tá valendo? Pode ser, Lucas? Seu daltônico, isso é azul. Nunca que é. Essa porra aqui, mano. Vamos lá, guys. Tem 48 dólares aqui ainda. Tem que dar mais um profitezinho na moral, velho. Uma Ursus Case Harden pra ele aí. Eu tenho certeza que ele vai gostar. 10 tentativas com 1,6%. Pô, mas foi um profitezinho legal, pô. 150 dólar virou 260. Se a gente tivesse ido com uma porcentagem menor, teria pago legal. Ele pagou com 0,5%. Agora ficou bom pra caralho. Esqueça tudo. Aqui o profite foi gigante. De novo, 0,5% pagava. Também não tá disponível essa? Não tem importância, né? Pega uma para a corde. Tá coisa linda, tá coisa linda. Chegou a luvinha. A luvinha veio testada em campo. Aí agora vamos esperar chegar a para a corde. Ainda tem 40 dólares. Uma Shadow Gamma Doppler com 3,94%. 1,33%. Se nós ganhar isso aqui também, acabou. Tá cheatado. No meu aniversário ainda. Tá bom demais. Mano, papo reto. Você foi uma benção na minha vida. Eu preciso voltar pra faculdade. Isso tudo que eu ganhei vai virar pique. Deus lhe abençoe e retribui em dobro. Porra, irmão. Que felicidade em ler isso, né? Parabéns. Tamo junto demais. Brigadão mesmo. Eu que agradeço por todo esse carinho. Vamos torcer pra pagar essa Shadow agora aqui também. Vai, gringola. Pela faculdade. Paga. É isso, irmão. Caramba, que profite sincero. Na moral mesmo, 150 dólares virou uma luva de 240. Toda a faca de 190. Agora uma faca de 200, mano. Não foi só um profite. Foram três provébiles insanos. CSGOL.NET CUPOM PROFIT E, ó, gás, tem 313 doces. Eu vou pegar aqui um retorno no tempo de uma caixa de até 56 dólares. Vou colocar até mais uma grana pra ele pra fazer uma parada. Ele merece. No dia do aniversário dele, velho. Presente e aniversário. Caralho, olha esse provébile. Na caixa gratuita. Nossa, velho. Tá bom. Tá bom. Nossa. Mais um provébile sinistro. 9, 9, 1. Que isso? O bagulho tá insano hoje, né? Tá com muita sorte. Mais um provébile insano. Caralho. Mano, eu vou botar pro bolso aqui pra ele também. Põe essa ALP de 5 doll, essa ALP de 22 doll, essa P250 de 3 doll. E, querendo ou não, já é uma grana boa, né? Ó, Factory New, a faquinha. Deixa eu depositar aqui mais 40 doll pra ele. Usando o cupom PROFIT vai virar 52 e eu vou... Vou abrir a caixa Saulo Old. Aquele provébile ali com certeza pegava o melhor item da Saulo Old. Mas não tinha como saber também. Vamos agora nela, ferro. Gelei. Gelei, gelei, gelei. Retorno no tempo. Mano, na moral mesmo, eu só vou garantir mais umas skins aqui pra ele mesmo e boa. Tá lá, uma M4 Buzzkill, uma USP Traitor, 30 doll. Não foi tão bom, mas considerando todo o PROFIT que a gente fez aqui pra ele, tá maravilhoso. Saulo Old, isso é Deus na minha vida. Eu tava precisando demais voltar a estudar, mas eu estava sem condição nenhuma. Agora vai dar bom, Lucas. E parabéns por esse objetivo de estudar, velho. E lembrando novamente que ele ganhou o sorteio do Saulo Old aqui, ó. No dia 20 do 10, rolou um sorteio diário de duas facas talon. Um dos vencedores foi ele, Lucas Salles. Ele depositou 7 dólares e 70 centavos e ganhou a talon, tá aqui, ó. E aí ontem acabou que ele ganhou o sorteio dos bits. Vamos fazer o cálculo de quanto que ele ganhou, considerando que a talon também veio de forma de sorteio do Saulo Old. Essa Buzzkill é 56 reais. Talon, Tati Trek, 3 mil reais. Faixas, testada em campo. 1.552. Shadow Factory New, 1.400. Alpe Leonore, testada em campo. 1.65. P250 Zimov, testada em campo. 22. Alpe Pop Alpe, 33. M4 com muito uso. 45. USP com muito uso também. 62. M4 testada em campo. 35. Ainda falta a Paracord. A gente consegue ver aqui que provavelmente ela vai vir em fio de Tested. 1.400 reais. Irmão, que porra foi essa? Guys, qual é a chance da gente somar o preço de 11 itens e o valor da 777 exato e o inscrito ter o nome 777? Não. Não é de hoje que esse número me persegue. Eu não sei. Então. E quando ele ganhou o sorteio diário, ele depositou o valor de 7,70. 7,7. Ministro, pô. Testado em Campa Faca mesmo. Vamos dar uma olhada nessa Paracord dele lá dentro do jogo. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Aí, ó. Mano, só faltava o pattern dela. 7,7,7. Aí fudeu, irmão. Aí eu desligava a live e falava, valeu, galera. Ah, tamo junto. Caralho, a shadow foi quase, hein. 7,66. Mas olha que float legal, hein. 0,008. Lindíssima essa shadow. Agora a faixas overprint. Aí, a dele veio sem nenhuma... Tem uns que é essa florzinha aqui, tá vendo? Na luva inteira. Fica bem legal também. Mas a dele veio super legal também. Pattern 68, float 0,37. Padrão. Coisa linda, velho. Vai ficar muito legal com a shadow. Saulo, se você reparar... Caralho, olha o nível de desgaste. Conta os sets do float. 7, 7 e 7. Mano, tá tudo interligado, velho. Caralho, veio o mesmo pattern. A M4 e a faca. Os dois patterns são 7,66. Não é tão comum acontecer isso, não. Parabéns, meu querido. De verdade mesmo, o profit é insano. Os 7.700 reais que ele ganhou. Então, considerando o profit que a gente fez hoje, mais o sorteio que ele ganhou diário aqui da live. Agora, se a gente for considerar só o que a gente depositou hoje e ganhou pra ele hoje, tira 3.000 reais. Então, a gente profitou pra ele hoje 4.770 reais. Eu depositei pra ele 190, né? Foi 150, depois eu coloquei mais 40. csgo.net, cupom profit, 30% de bônus no seu depósito. E esse número 777, tu tinha que tatuar em alguma parte do seu corpo. E esse número aí é o seu número da sorte, sem dúvida nenhuma. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijo no coração de todos vocês. Fui. Tamo junto, vem. É nóis. Tchau. Tchau.